Deixa eu dar um zoom aqui, pra você acompanhar tudo. Se você tiver muita necessidade, você pode fazer um risquinho, porque o meio vai ser aqui, vai terminar, né? Uma folhinha aqui, outra aqui, é bem pequenininho, mesmo com essa linha mais grossa, né? Se, de repente, esse bastidor aqui me atrapalhar um pouquinho, a gente muda. Mas, viu que eu já virei um pouquinho? Vou prender a minha linha, né? Fazendo um arremate. Eu poderia, com pontinhos aqui de alinhar, eu poderia prender aqui por trás, poderia. Mas, também, toda vez que a gente vai começar uma folhinha, a gente começa aqui, desse jeito, prendendo a linha. Uma puxadinha eu vou perder. Então, eu vou dar um pontinho e vou sair na pontinha, então, do risco. É bem pequenininho, né? Alguns pontinhos a gente finaliza rapidamente aqui, tá bom? Deixa eu puxar um pouquinho. Então, eu vou fazer mais ou menos esse tamanho, já cobrindo esse alinhavo que a gente deu. E vou de um lado e do outro. O bastidor é uma questão de adaptação. Conforme você vai utilizando, você vai se adaptando. Por isso, eu prefiro um bastidor mesmo menor. Dá pra fazer com aquele? Dá. Mas, pra eu poder não movimentar tanto na câmera, eu troquei, coloquei o meu menorzinho. Tá vendo? A linha é um pouquinho mais grossa, preenche rapidamente aqui, não é? Vou dar um pontinho aqui, assim, só pra prender. Não é? E aí, eu não tenho a segurança de que não vai escapar. Aí, eu posso começar da parte aqui de baixo, posso começar ali em cima. Vai muito do seu gosto. Uma dica que eu quero dar aqui, como a gente tem um volume muito grande de linha aqui, e a linha é um pouquinho mais grossa, eu não vou conseguir fazer esse movimento aqui pra pegar. Até vou, mas é desnecessário, porque você também pode tirar a forma aqui do seu bordado e tudo. Então, o que eu aconselho é que você faça os pontinhos com agulha de baixo pra cima, de cima pra baixo. Se você tiver o seu suporte de bastidor, você pode fazer o uso dele. E aí, você vai. Você pode subir a carreira aqui, como pode vir assim, olha. Vai fazendo. Porque se você olhar na frutinha, as sementes são bem certinhas, né? Deus é tão lindo, que faz as coisas tão perfeitas, né? E a frutinha, ela vem certinha. Então, é claro que nós estamos falando de um bordado, não precisa ser tão certinho. Mas pra gente ter aqui a ideia das sementinhas. E você, só aqui, por exemplo, repara que eu fiz no sentido que ele está aparecendo. Ele está meio de ladinho, né? Até pegou um pedaço aqui do... É... Do... 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 Do vaso aqui? Do... Do pote. Onde está? Né? De repente, fogem as palavras. E aí, você pode virar na carreira. Coloca sempre de baixo pra cima, de cima pra baixo. Não aperta muito. Porque se você apertar, a linha pode se perder lá dentro. Tá vendo? Uma das coisas que eu sempre faço quando eu estou bordando, eu sempre acabo passando um pouco o dedo, como se eu estivesse assentando, né? Aqui tá bem certinho, mas não tem problema. Pode ser na mesma direção. Em cima, você pode desencontrar um pouquinho. E a gente vai assim, pontinho, pontinho. Pode dar uma desfocada. Pronto. Às vezes, quando a gente dá o zoom, acaba desfocando um pouquinho. Já resolvemos. E aí, você pode desencontrar um pouquinho mais 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 E aqui ele não tem muita direção, só um pouquinho aqui para dentro, pode querer intercalar um pouquinho, que vai ficar bonito da mesma forma. Coisa simples, é um detalhe onde dá toda a diferença na peça, não é? Você pode fazer esse tipo de bordado em várias situações, você pode, se você gosta, você pode fazer não esse jarro aqui, que tem o jarro atrás, que nós vamos fazer já já, você pode colocar até em vestuário, em blusa, fazer frutas, que é legal, ou fazer seu pano de copa, no seu caminho de mesa, alguns outros lugares que você acha que fica bem legal, dá toda uma diferença, né? E eu fiz questão de usar a linha um pouquinho mais grossa, para você ver que a gente consegue fazer, né? E utilizar, principalmente o material que tem em casa, né? Muitas vezes você tem ali esse material, porque faz o seu crochê, essa linha é mais grossa da círculo, da corrente, né? As mil, ela é um pouquinho mais grossa, um pouquinho é coisa, né? Que é a perlê. Então, você também pode fazer com a perlê, esse matiz aqui, que é a técnica do ponto longo, ponto curto, mas é um tom só, que a gente não colocou um outro, se você quiser, você pode fazer também os morangos com outros tons, né? Ele tem aquela tom que fica mais marronzinho na pontinha, também você pode fazer. E, claro, você pode usar na técnica da pintura de agulha com a linha Molinê, as linhas de meada. Quando a gente conversa aqui rapidinho, olha, já fechei, saiu aqui a minha linha, eu venho aqui pra cima, e vou fazer a mesma coisa neste aqui. Ficou a linha passada assim? Não tem problema. O avesso está limpo, porém, ele não, é, não está certinho, mas está um avesso limpo. Aí, vai muito do movimento que você deu. Eu fui, voltei, ou você pode subir aqui, olha, pode ir desencontrando. Por isso que eu deixei e separei esses dois últimos morangos, pra você ver a possibilidade de ir preenchendo com as suas sementes. Não precisa, não tem uma ordem, né? Ah, eu tenho que ir e voltar. Não. Quando a gente começou neste morango, pra eu ter uma direção, normalmente, eu começo sempre pelo meio, pra eu ter a direção, né? Direção do trabalho. Se eu começo na ponta e eu preciso dar um movimento, porque o grande X da questão no bordado é você dar o movimento às suas peças, né? Então, eu começando pelo meio, eu sei a direção que eu quero dar para aquele desenho que eu estou fazendo, né? Aquele motivo. Então, o meio, ele auxilia nesse ponto de você conseguir distribuir melhor e fazer os movimentos necessários naquele desenho. Por exemplo, esse maior aqui que nós fizemos na aula de ontem, a gente puxou do meio pra um lado, fez o outro, passei por trás a linha, só retomando, voltei e fui fechando. E aí, fui fechando a carreira. Se eu começo na ponta, eu posso vir a perder a direção, e aí, fica, tá vendo? Eu fiz um pouquinho menor, se puxa demais, ele acaba ficando um pouquinho escondido. Se a gente consegue puxar um pouquinho, peraí, deixa eu puxar um pouco aqui, ó, a agulha. Peraí, tá vendo? Puxou um pouquinho, tinha um acúmulo maior de linha. Daí, eu vou puxar menos. Ela se perde lá dentro. Encaixou a linha, meu dedo tá embaixo do bastidor, sempre sentindo o que eu estou fazendo. Esse aqui, eu já não me preocupei com o sentido, eu fui colocando pra eu, é, e dando movimento aqui nessa, nesse moranguinho. Essa aqui já tá presa, já tirei da agulha. Então, eu vou prender a marrom aqui, pra sair aqui, mais ou menos, junto aqui no mesmo, onde está. Eu vou prender aqui, pelo avesso, eu dei um nozinho, ó, é aqui que eu tenho que começar, aqui em cima, ó. Aqui que eu tenho que começar. Então, eu vou virar aqui, eu vou passar aqui pra prender esse nozinho. Ó, tem um nozinho. Eu vou envolver aqui, pra não escapar. Tá? E vou sair ali no mesmo. E agora, é muito fácil esse pontinho. Você vai fechar com pontos pequenininhos, você vem passando por cima esse ponto do fio, contrastando, né? Então, você vai colocar aqui no mesmo e vai à frente. Aqui, a gente vai ter o encontro da... Do acabamento aqui, dessa faixa, que é o ponto aranha. E eu vou, é... Fazer bem juntinho aqui, só. Então, olha, eu vou prender. Prendi. Então, a linha, eu volto aqui, olha. Eu deixo a linha passada. Esse aqui não é o ponto apanhado. O ponto apanhado, nós fazemos com o próprio fio. Da cor que a gente tá fazendo. Vou vir aqui, olha. Aí, você passa por esse lado aqui do fio. Ó, tá vendo? Bem facinho. Eu venho aqui, olha. Eu busco onde tá a linha. E saio aqui, mais ou menos. O legal é você deixar todos eles no mesmo tamanho aqui, né? Não fazer muito grande, porque a gente tá em curva aqui, olha. Então, você vai prender com a cor marrom o fio que parece um amarelo dourado, né? Tá vendo? Vem aqui, coloco. O fio tem que tá pra cá. Pra já sair no jeitinho de ir prendendo ele. É bem facinho. Bem gostoso de fazer. Um detalhe que a gente dá. Ó, deixando o fio aqui, eu saí aqui onde a linha vai passar por cima. Tá vendo? Fazendo esse movimento aqui, ela vai passar por cima. Se tiver difícil, é assim. Porque aqui tem um volume bem grande de linha. Por conta do ponto aranha. Eu venho aqui. Saio deste ladinho. E fecho. Se conseguir pegar aqui, melhor. Pra já tirar. O dóa. E aí E aí E aí E aí E aí Então, ó, eu tenho que sair aqui. Então, eu vou prender esse meu fio aqui, ó. Já tenho um bololô aqui de arremate. Vou prender aqui. E eu vou trabalhar sempre no mesmo ponto. Sair aqui, eu vou de baixo, pequeno, é um pontinho, né? E vou sair sempre no mesmo buraquinho. Fiz um, nós estamos com a linha Perlé. Então, é bem fácil, rápido, que a gente vai preencher este pontinho pro ar. Fiz o primeiro, eu vou fazer no mesmo, de baixo pra cima, o mesmo buraquinho. Já vai ficar a linha aqui pro lado direito. Agora, esta linha vai vir pro lado esquerdo. Então, pra eu ficar com ela bem cheinha, eu venho e faço mais um. E vou completar aqui com o último. Viu? Que ficou uma bolinha bem certinha. Agora, eu tenho que fazer a outra. Posso arrematar nela mesmo e começar aqui no outro? Até poderia. Mas, eu não vejo necessidade de fazer isso. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou caminhar aqui com a minha linha. Pode ser aqui, olha. Vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas, assim, a gente não fica fazendo muito arremate no mesmo. Pra arrematar no mesmo, você vai passar até umas quatro vezes no mesmo. Vai e volta em lugares diferentes, pra poder ficar bem o arremate preso, né? Arrematei aqui, tô caminhando. E vamos ver, ó. Saiu claro ali, ó. Vamos repetir. Vou fazer mais um aqui pra você acompanhar. Fiz um. Sempre no mesmo buraquinho, tanto de baixo como de cima. O segundo ficou pro lado direito. O terceiro, eu vou jogar ele aqui pra esse lado. Fazer mais um. E finalizar. Também fiz aqui o preenchimento da base desse pote. Uma vasilha, né? Com o ponto atrás. E aí, eu fiz primeiro o contorno. Eu resolvi fechar ele todo, porque eu acho que ele ficou muito bonito, assim, fechado. Essa base, né? Dessa bacia. Aqui onde tá esse pote, onde tá segurando aqui todos esses morangos deliciosos, certo? Então, eu fechei. E note que eu deixei eles bem certinho. Eu deixei fazendo, pegando aqui, como se eles tivessem as divisões aqui. Então, ficou bem certinho. Esse é o ponto atrás que nós vamos começar agora, que eu já comecei a dar aqui o contorno um pouco com o ponto atrás. Eu fiz questão de deixar aqui mais na parte curva, que a curva sempre a gente faz um pouquinho menor. Você, quando for fazer o ponto atrás, pra ele ficar bem certinho, você sempre tem que colocar a sua agulha bem no buraquinho anterior do ponto. Se possível, sempre de pé com a sua agulha. E aí, eu vou um pouquinho à frente, né? Se você não conseguir fazer dessa forma, outra opção de você fazer o seu ponto atrás bem certinho, o bastidor vai ajudar bastante. É você colocar pra baixo, e aí você vem e mede. Aí, é bastante o treino do olho, o mesmo tamanho de ponto. E aí, você vai subir a sua agulha. Subiu, e desce com a agulha de pé. Então, fazendo também dessa forma, fica um ponto atrás bem certinho. É uma questão de costume, uma questão de você se adaptar com o ponto, né? De fazer, fazer dessa forma, né? Colocando a agulha de cima pra baixo, puxando ela, e de baixo para cima. Eu peguei duas medidas de, né? Do dedo, do braço, até o cotovelo, que é um braço, né? Então, é... Aí, tá no comecinho, então, fica o puxa-puxa da linha. Ou você vai, realmente, puxar dessa forma aqui, ó. Por isso que eu preciso de um bastidor, onde eu consiga segurar com meus dedos aqui, eles vão me ajudar. Meu dedo tá sempre embaixo do tecido. Assim, é um pouquinho mais de agilidade. Dá um pouquinho mais de agilidade. Tá bom? Sempre com a agulha de pé, pra que pegue bem certinho o ponto anterior. Assim, você fica com o ponto atrás, bem certinho. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Você pode optar por fazer o contorno, por exemplo, com outro ponto que dê um pouco mais de textura. Pode fazer uma palestrina, pode fazer um ostra, pode fazer uma corrente. Um caseado, nesse caso aqui, eu acho que o caseado não ficaria bom. O ponto atrás, como estamos fazendo, alguma variação do ponto corrente que fique mais fechado. Não indicaria o ponto corrente torcido, porque ele não ficaria certinho. Na minha opinião, esse ponto atrás ou o ponto haste, também são um dos pontos que ficariam mais bonitos no contorno, então, deste trabalho. Aí, fica bastante ao seu critério. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu vou passar envolvendo aqui os pontos, pra prender essa linha e chegar ali. E aí, é aquele mesmo caso. Se eu começar aqui na ponta, o meu primeiro ponto já tem que, vai fazer, vai ficar um por cima, e o aqui de baixo vai ficar vazado. Então, eu vou à frente. Já vou à frente. E aí, eu pego bem aqui juntinho, e vou. E aí, vai ficar o avesso, vai ficar fechado. Aqui, como é uma parte um pouquinho mais reta, você pode fazer dessa forma. Eu estou bem acostumada a bordar assim, né? Sempre com a linha pra frente, que eu tenho mais agilidade. Mas, eu sempre coloco aqui no anterior, com a minha agulhinha de pé, pra que saia bem certinho, e fique o ponto bem bonitinho. Colocando a agulha de pé, você consegue o efeito como se fosse a máquina. E aí, vai ficar o efeito como se fosse a máquina. E aí, vai ficar o efeito como se fosse a máquina. A parte que faltava. E você pode fazer o seu ponto atrás também dessa forma. Se você se adaptar, fica bem gostoso também. Se você trabalhar aqui. Olha, tá vendo? Não peguei, não fiz a minha agulha de pé. Tá vendo? Um pontinho. Foi o único pontinho que eu não peguei. Tá vendo como eu não peguei ali? Então, se percebeu, logo, tira. Então, tira e faz de novo. A linha começa a abrir um pouquinho, não esquece que eu digo um pouquinho a minha agulha, e volta um pouquinho. Então, eu coloco bem no pontinho anterior e vou à frente. Assim também é super gostoso de fazer o ponto atrás, que também dá muito certo. Só tome cuidado pra você bater o olho e saber o espaço do ponto que você vai estar dando, né? Lembra da pontinha da agulha. Também você pode calcular aqui, ó, segurando, você calcula a ponta da sua agulha. Eu gosto de fazer dos dois lados. Assim acaba tendo um pouquinho mais de agilidade, tá vendo? Tá vendo o dedão empurrando? Por isso, quando eu consigo usar um dedão, eu uso neste dedo pra empurrar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cheguei aqui na ponta, né? Como eu disse pra vocês, vamos lá. Aí, eu venho aqui, ó, fazer um pouquinho menor, pra que não fique tão pontudo também. E sigo em frente. Aqui na pontinha eu fiz um pouquinho menor, tá vendo? Mas é só isso, o avesso vai ficar uma passagemzinha, como ficou na continuação aqui da linha que eu havia colocado pra fazer essa outra parte. Então, não tem problema, né? Olha aqui, ó, nem vai aparecer a linha passada, assim como ficou só essa linha passada aqui, né? Que eu treinei essa parte, subi aqui e vou fechar aqui, ok? Como eu sempre falo, eu gosto de estudar pra onde que é que eu vou com o meu trabalho, né? Como eu sempre falo, eu gosto de estudar pra onde que é que eu sou a minha mãe, né? Amém. E olha só, gente, terminamos o nosso projeto Moramos. Eu gostei por demais do resultado. Falta aqui um rabisquinho, ou a gente deixa sem o rabisquinho, aí fica muito ao seu critério. Caiu aqui meu microfone. Pode ser feito aqui, pode fazer com ponto haste. Vou fazer depois só pra te mostrar. Passar a ferro pelo avesso, né? Olha o avesso aqui que tá limpo também. Passa pelo avesso. Lembra que é um algodão cru. Se você for lavar, né, você lava somente na água, põe na água, deixa só um pouquinho na água, troca. O algodão, dependendo da qualidade do algodão cru, ele vai soltar uma goma. Então, toma bastante cuidado para lavar o seu bordado. Seca tirando o excesso com uma toalha e deixa secar sempre plano, sem o sol, para não danificar seu bordado. E passa sempre pelo avesso, ok? Eu não acredito que eu vá lavar, mas se houver a necessidade, a gente lava. Mas pra mim, só o ferro pelo avesso vai dar certinho. Eu não acredito que eu vá lavar, mas pra mim, só o ferro pelo avesso vai dar certinho. Eu não acredito que eu vá lavar, mas pra mim. Eu não acredito que eu vá lavar, mas pra mim. Eu não acredito que eu vá lavar, mas pra mim.